Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, parte, erro aonde, é o Mandela Fui, parte, erro aonde, é o Mandela Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, parte, erro aonde, é o Mandela Fui, parte, erro aonde, é o Mandela Tá gostando, né? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Obrigado pra mulher, então eu vou dar fuga nela Obrigado pra mulher, então eu vou dar fuga nela Tá gostando, né? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Obrigado pra mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, parte do Aote, é uma dela Fui, parte do Aote, é uma dela Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, parte do Aote, é uma dela Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, parte do Aote, é uma dela Fui, parte do Aote, é uma dela Aote, é uma dela